Nosso bebê está seguro. Sua mater também. Só não consegui te salvar. Nunca tive a chance de me despedir. Tenho algumas coisas que quero pegar pra você. Desta vez, eu voltarei. Não, 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 não. O que é isso? 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 Trisioneiros de Morgues, a Morgues não gostaria se eu os libertasse. Trisioneiros de Morgues, a Morgues não gostaria. Trisioneiros de Morgues. Trisioneiros de Morgues. Trisioneiros de Morgues. Por que tem que fazer isso de novo? Malaga! Trisioneiros de Morgues. Malaga! 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 O Oikos dos Olímpicos O Oikos dos Olímpicos tem um ferreiro conhecido por sua habilidade em trabalhar metais raros. Devo levar a espada a ele. Do que você precisa? Você já viu algo parecido com isso antes? Por Zeus! Você sabe o que é isto aqui? Entulho? É adamantino! É inestimável! E modéstia à parte, sou o único homem nas ilhas que sabe trabalhar esse material corretamente. Mas vou precisar de mais adamantino para consertar isso. Muito mais. Isso ajuda? O metal parece semelhante. O quê? Em que lugar do Hades você consegue essas coisas? Não, não, não. Não quero saber. Aqui. Não me diga que vai precisar de mais. Já não tenho mais pescoços de onde arrancar. Você demonstra paixão e suas palavras consigo sentir. Fico feliz em dizer que isto vai bastar. O sangue neles é um toque interessante a propósito. Ajuda no resfriamento. Faço o que posso. Espere. Não vai demorar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.